Música Minha esperança ainda não Eu vivo só nessa incerteza De encontrar meu novo amor Porque tanto desespero Ele já não ouça sua voz Falando com carinho Nesse amor que abriu em nós Ai, essa tristeza Que empada o coração Ai, essa saudade Vamos, essa paixão Segura a lei Música 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 Música